Então agora vamos fazer uma variação aqui, trabalhando aqui da guarda-aranha aqui, usando a perna em cima do bíceps aqui, o laço leg. Então é o seguinte, sempre importante quando eu vou tirar o pé aqui de cima do braço dele aqui, tirando o laço leg, é sempre importante eu manter a pressão do lado do bíceps que tá meu pé no bíceps, pra mim não perder a posição. Então eu manter a pressão aqui e quando ele botar o joelho em pé, eu tenho uma pressão boa, eu posso tirar tranquilamente essa pegada aqui que ele não vai passar a minha guarda. Essa aqui é uma pegada bem defensiva, né? Então eu tirei, vou fazer o pêndulo aqui com a minha perna, vou entrar o ganchinho lá embaixo. É um gancho parecido com o de la riva, mas não é o de la riva. Eu entro até o quadril dele aqui com a minha perna. Então é o seguinte, eu entro até o quadril, esse aqui eu tenho uma pressão bem forte, uma lavanda bem forte pra tirar a base dele. Então o que eu vou fazer? Agora eu dobro o pé no bíceps e vou começar a esticar o meu pé no bíceps, tentando jogar ele pro outro lado. Então eu estico e também mantenho a pressão nessa perna aqui e começo a esticar ele. Eu vou realmente tentar raspar ele pro outro lado, mas quando eu tentar raspar ele pro outro lado, eu ver que o cara de cima tá botando a base bem forte, eu não vou ficar insistindo na posição. Eu vou trocar pro joelho dele pra tentar empurrar o joelho dele e raspar ele aqui, cruzando. Só que quando eu abro o joelho dele aqui, chutando, muitas vezes vai sobrar o braço aqui se eu manter o braço colado no meu quadril. Então o que eu vou fazer? Eu chuto, finta a raspagem, já tirando o meu pé de baixo, atacando a homoplata aqui. Mantendo o braço dele colado no meu quadril. Ataca a homoplata, agora já posso soltar a pegada no bíceps e assentando, abraçando o quadril dele pra evitar dele girar e eu perder a homoplata. Agora eu vou começar a dobrar minha perna pra trás ao mesmo tempo que eu mantenho a pressão da minha perna em cima do ombro dele. Detalhe bem importante aqui pra finalizar o meu quadril. Primeiramente eu tenho que segurar, eu gosto bastante de segurar a lapela dele aqui e manter justo o meu bíceps pra evitar dele girar. Agora eu vou manter a pressão da minha perna em cima do braço dele. Vou tentar botar a minha testa no chão até ele bater. Vai ser difícil eu conseguir chegar lá até ele não bater. Então manter a pressão, finalizo a homoplata aqui.